O país continua a lamentar a morte de Sérgio Luthor Rescova, que deixa um legado de bom exemplo e convivência na JMPLA. O seu legado enobrece e enriquece a nossa organização juvenil, a JMPLA, como instituição de bem, ligada às principais conquistas e vitórias do povo angolano, nomeadamente a independência nacional, a paz e o progresso de unidade e a reconciliação nacional. O primeiro secretário da classe juvenil do partido, Crispiniano dos Centros, realça que Luthor Rescova foi um político humanista, dinâmico e proativo, podendo se comparar como hoje ainda da nova geração. A Angola perde um filho querido, o MPLA perde um quadro jovem, um político de muitas convicções, um jovem que nos dias de hoje podemos compará-lo como hoje ainda da nossa geração. Sérgio Luthor Rescova Joaquim, na sua ação governativa, colocava sempre os interesses da nação em primeiro lugar. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor, para a sua casa.